Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. 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 Sir, vamos lá. O que você pode? Sim. Sim, você está com a sua mão. Aqui, Sir. Onde? Sir, o preço é 300, eu vou dar 200. Eu vou fazer um lugar para você. Você não vai para no lugar. Não, não. Obrigado. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.